Atualmente eu estou em mobilidade estudantil aqui em Leida, na Universidade de Leida. E bom, desde que eu cheguei, já existia o coronavírus, eu cheguei aqui no dia 15 de janeiro, então a gente já ouvia falar do coronavírus e conforme foi passando o tempo foi crescendo, mas pelo menos para mim eu senti que foi muito rápido, foi muito de repente. Eu demorei para entender o que estava acontecendo. Eu me lembro perfeitamente que no dia que decretaram o estado de alarma, eu saí para caminhar, fazer compra, e eu vi as pessoas indo embora no ponto de ônibus, pessoas andando com mala, o supermercado vazio, então essa sensação era algo que eu nunca tinha vivido. E eu demorei para entender, para cair a ficha do que estava acontecendo. E eu pensava muito que o meu intercâmbio tinha acabado, que nossa, já era. Todos os meus planos que eu tinha, toda aquela zona de conforto que eu tinha criado. Eu já tinha um lugar na sala, já tinha amigos, então eu sentia muito isso. Nossa, acabou o meu intercâmbio. Mas eu estava completamente errado. Eu vi que com o coronavírus, lógico, infelizmente aconteceu, mas eu cresci muito como pessoa. Eu tive, eu acho, um crescimento como pessoa que talvez eu não tivesse apenas no intercâmbio. Porque, por exemplo, aqui a gente tem que ser muito solidário, nós temos que ter empatia, se colocar no lugar do próximo, como os meus colegas falaram, a gente bate palmas às oito da noite. Por quê? Porque existem pessoas lá fora trabalhando para que a situação volte ao normal, mas a gente também. Então é um sacrifício mútuo de todo mundo. O valor das amizades, da família, tudo isso eu acho que agrega muito. Até um pouco puxando o saco aí da Raquel, que é a filosofia Ubuntu, né? Eu sou o que sou porque nós somos. Então esse meio, quando eu saía na rua durante a quarentena para fazer compra, no supermercado, e você via a cidade vazia, você acaba ficando um pouco triste. Tanto que eu destaco o dia 2 de maio, que foi quando eles abriram a cidade, foi o início do processo de desconfinamento. Porque quando eu saí no dia 2 de maio, no horário determinado, eu vi a cidade viva, as pessoas andando, caminhando, conversando. Eu acho que isso mostra que todo sacrifício que todo mundo fez, todas as pessoas, os médicos, todo mundo se sacrificou. Mas naquele momento, todo mundo reunido ali, andando, livre, eu acho que isso para mim marcou muito. E eu vou levar isso para a vida inteira. Poder sair na praça ali, olhar todo mundo conversando, ouvindo música. Então acho que esse é o grande conhecimento, isso é o grande, o que a gente leva desse período de coronavírus. E não só pelo intercâmbio em termos acadêmicos, mas pessoal também, é algo que eu vejo que eu cresci e melhorei muito.